Vamos lá, galera. Agora vamos fatorar o trinômio ao quadrado do perfeito. Como seria isso, Sandro? Você lembra que um trinômio ao quadrado do perfeito e assim, x ao quadrado, mais ou menos, tanto faz, 2xy mais y ao quadrado. Então você observa que um trinômio ao quadrado do perfeito tem um quadrado do primeiro termo, quadrado do segundo, e um termo central é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Como eu fatoro esse cara? Como você vai fatorar esse cara? Você vai fatorar assim. Você vai tirar a raiz do primeiro, x. Você vai tirar a raiz do segundo, x. Beleza? Aí o sinal fica aqui no meio e você coloca mais. E depois você verifica se o termo central é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Se isso for verdade é porque isso aqui está ao quadrado. Beleza? Vamos praticar? Temos dez exemplos aparentemente básicos para a gente tentar aprender isso. Beleza? Vamos lá. Ó, eu tenho um trinômio. Será que ele é um quadrado perfeito? Sandro, e se não for? Aí você tem outra técnica. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? a fatoração de um trinômio do segundo grau, tá? Esses aqui são do segundo grau, porém são quadrados perfeitos. Então tem essa técnica aqui. Beleza? Olha só. Eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu quero fatorar ele. Beleza? Vou escrever ele aqui um pouquinho maior pra gente chegar agora. x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu vou tirar a raiz do primeiro. Tem raiz do primeiro? Tem x. Vou lá e tiro a raiz do último. Raiz de 1. 1. Ou se estão aqui em menos ou mais? Beleza. Agora eu vou verificar se esse termo central é 2 que multiplica o primeiro termo que é o x vezes o segundo termo que é 1. Se eu multiplicar 2 vezes x, 2x vezes o 2x. Então tá dando 2x. Se tá batendo o termo central. Tirei a raiz do primeiro. Tirei a raiz do segundo. Do último termo, né? Do terceiro termo. E observei que o termo central é 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Pô. Beleza. Fechou. Isso aqui tá ao quadrado. Beleza? Do computador. Então vamos usar esse princípio aí. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora eu tenho a ao quadrado mais 4a mais 4. Aqui você pode mesmo. Você vai ter que tirar a raiz do primeiro. Raiz quadrada de a ao quadrado. A. Vou lá pro último termo. Raiz quadrada do número 4. Dois. Aí eu verifico, ó. O sinal que tá aqui eu trago pra cá. Mas será que esse que tá ao quadrado? Se ele estiver ao quadrado é porque o termo central vai ser igual a 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Visto aqui da 4a. 2a vezes 2, 4a. Então se batendo é porque esse que tá ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Vamos prosseguir. Vamos lá. Vamos continuar ali. Vou pegar aqui o próximo. Esse cara aqui ó. 1. x à quarta mais 8x ao quadrado mais 16. Vou tirar a raiz do primeiro. Dá pra tirar a raiz quadrada de x à quarta? Sim. x ao quadrado. Tô desconfiando aqui. Pode ser um trinômio quadrado de pt. Então, vamos lá. Vou tirar a raiz aqui ó. Raiz quadrada de 16. 4. Quais são? Menos. Aqui menos. Beleza. E agora eu vou verificar se o termo central é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ó. 2 vezes 4. 8. 8 vezes x ao quadrado. 8x ao quadrado. Opa. É realmente x ao quadrado. E é um trinômio ao quadrado perfeito. Deixa eu ver como é que faz? Tranquilo? O que você pode fazer? Você pode dar aquela pause. Tentar fazer o D mais e depois você conferir aí se compreendeu ou não. Beleza? Vamos lá. 1 mais 6p mais 9p ao quadrado. Dá pra tirar a raiz do 3? Dá. 1. Dá pra tirar a raiz do último termo? Sim. Raiz quadrada de 9. 3 de p ao quadrado. Beleza. Tranquilo, né? Vou colocar aqui. 1 mais 3p. Deixa eu colocar aqui aqui. E agora eu vou verificar se esse termo central é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6p. Opa. O quadrado. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos aqui pro nosso último termo. x ao quadrado mais x mais 1 quadrado. Dá pra tirar a raiz do primeiro? Sim. Dá pra tirar a raiz do último termo? Sim. Raiz quadrada de tudo. Temos numerador e denominador, tá? É só numerador não. Então, a raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 2 dá 4 dá 2. Então, tá? 1 mais... 1 não. x, né? Perdão. 1, cara. x mais 1. E agora eu vou verificar o seguinte. Eu vou verificar o detalhe. Então, é o seguinte. Vou verificar se esse termo central, né? Seria 2 vezes o segundo termo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x. 2x dividido por 2, ó. Então, cortando aqui 2 com 2, deu x. Opa. Esse aqui é o quadrado. Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos fazer isso. Esse aqui tá bugado, né? Eu acabei aproveitando o outro e não digitei aqui o trinômio. Tá bugado. É o trinômio, né? É aquela diferença de quadrados. Desculpa aí. Tá? Então, aqui eu tenho... Vou tirar a raiz do primeiro termo. Tá? Vou fazer aqui o trinômio aqui em cima. A² menos 4ax mais 5². Vou tirar a raiz do primeiro termo. A. Vou tirar a raiz do segundo termo. O último, né? Não correto. O último termo. O terceiro, ó. Vou dar x. Agora eu vou verificar se o termo central... Opa. Tem um detalhe ali que eu tenho erratinho. O que eu fiz aqui. O que eu copiei ali. É... A² menos 4ax mais 4x². Raiz quadrada de a²a. Raiz quadrada de 4x². 2x. A² menos... Aí eu solto pra cá. Agora eu verifico se esse termo central é 2 vezes o primeiro termo. O que eu fiz o segundo termo? 2 vezes 2, 4. A vezes xax. Então, 4ax. Esse é o quadrado. Tranquilo? Vamos lá. Vamos continuar aí. Agora eu tenho o seguinte trinômio aí. A à quarta menos 2m²b² mais b⁴. Dá pra tirar a raiz quadrada de 1m². 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 Menos... 1m². Beleza? Não dá pra tirar a raiz quadrada de quê? Raiz quadrada de 25. 5. Raiz quadrada de m⁸. 1m². 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 2m³. vezes o segundo termo. 2x5. 10 vezes 2. 20. m⁴. E d³. Aqui é m⁴. Esta éamos. m⁴. 3e². Beleza? Agora vamos lá. Vamos pra letra J aí. Letra J. Eu tenho o seguinte. Vou pazar aqui embaixo. A à... Ao quadrado sobre 4. menos a, mais 1. Beleza. Vou tirar a raiz do primeiro. Raiz quadrada de a ao quadrado sobre a ao quadrado sobre 4. Vai ficar a sobre raiz quadrada de 4, 2. Beleza. Menos a raiz quadrada de 1. Agora eu vou verificar se esse termo central foi vezes por o primeiro termo vezes por o segundo termo. Cortei 2 com 2. A vezes 1. Beleza. Ao quadrado. Viu? Então é assim que a gente patora trinômios quadrados perfeitos. Agora vamos patorar trinômios. Trinômios não, perdão. É trinômio que não é quadrado perfeito ou um trinômio de segundo grau.